Aí galera, aí nossa senhora, abemaria, esse é bom. E aí galera, o que vocês acharam do lugar aqui, acho que eu vou começar a pescaria hoje aqui, o que vocês acharam? Tá vendo? Ó pra baixo aí ó, o lugarzão chique, os piauzinhos ficam tudo aí de baixo aí, eu acredito né, vamos tentar aqui né, vamos começar aqui pra ver se vai dar bom. Jogar a poita aqui e apanhar pra moer. Galera, poitei o barco ó pra vocês verem, bem na beiradinha da ramagem aqui ó, tá vendo lá ó, ali a distância ó, eu queria ver se eu pegava uns piauzinhos aqui ó, na varinha cara, aí achou hein. Tá vendo ó, só que se pegar um peixe grande ali, ele faz assim ó, aqui debaixo, não tem quem tira. Mas quem sabe, eu deixei o barco no jeito pra soltar ali, se fisgar um peixe grande já solto o barco, aí se eu trabalho com ele lá pra baixo. Beleza? Mas meu foco vai ser aqui velho ó, aqui que eu vou pegar aqui, você vai ver. Fala galera bruta, galera acabamos de chegar aqui pra mais um dia de pescaria, graças a Deus. Rapaz, o sol tá quente hoje ó, sol tá quente. Mas é do sol quente que eu gosto, eu reclamo do frio, do calor, não reclamo não. Você nunca vai me ver reclamando do calor, rapaz, eu gosto hein, negócio de frio, não gosto não. Soltar o cevador na água e ponhar pra moer hein. Galera, o cevador já tá na água, agora ajeitar as varas e ó, pra cima. Aí galera, aí galera, é grande, é grande galera, nossa, rapaz, é peixe bom. Nossa senhora galera, começamos bem o dia hein, começamos bem o dia, eu gosto de ter assim. Olha o bicho veio até com pedaço de mata. Rapaz, que chulepa de piau. Olha que coisa linda. Meu Deus do céu. Primeiro peixe como de costume, pra não perder o costume, vai pra vida bichão. Beijo de pescador, avisa pros seus irmãos que eu tô aqui tá. Avisa que o pai chegou. Olha. Galera, tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui ó, é Parque Nacional da Ilha Grande. Eu me chamo Jonathan Silva, esse é o famoso Rio Paraná, Paranazão. Tamo aqui na cidade de São Jorge do Patrocínio, Paraná, beleza? A cento e poucos quilômetros do Paraguai. O equipamento que eu tô utilizando aqui ó, é bem levinho. Uma varinha pera, 6,12 libras, 1,20 m da Marina Sport. Pontinha bem molinha ó. Carretilha perfil baixo da Sumax. Linha multifilamento, 0,14 milímetros da Maruri. Chumbadinha de 10 gramas ó, bem levinha, tá vendo? O líder eu tô usando uma linha monofilamento da Platina, 0,35 milímetros. O anzol que eu tô utilizando nessa pescaria na pingadinha, é o anzol Chinu número 4. Tá vendo? Não sei se você está vendo. Anzolzinho Chinu número 4 sem castor. Beleza? Esse anzol aqui eu já tirei pioçu de mais de 4 quilos. Só que tem que soltar o barco, tá? Trabalhar certinho. Mas o anzolzinho é top baratinho. Aqui eu pago, acho que é 12 reais nem 50 anzol. Beleza? Agora vamos continuar a pescaria que vai ter mais peixe na ponta da linha, beleza? Vamos pra cima. Olha lá galera, ó. A danada lá, ó. Ali espanta o peixe bonito, hein? Olha lá, ó. 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 Ali espanta o peixe, hein? Rapaz, a bicha deu uma piroleta aqui perto de mim aqui que você tá doido. A gente que ela levantou aqui do lado do barco, assustou com o barco. Mas pensa numa piroleta que ela deu. Olha lá, lá na frente lá, ó. Cabecinha da bicha lá, ó. Ó. Aí galera. O bicho é ligeiro, hein? Olha. Olha. Esse aqui deve ser algum pial misturado. Eu já peguei esses dias pra trás, eu peguei um deles. Ó, tá vendo, ó. Tem as pinta e listra. Tá vendo, ó. Olha que coisa linda. Eles têm a pinta do pial 3 pinta e tem tipo umas listra também. Tá vendo, ó. Coisa linda, cara. Bem amarelinho, ó. Por baixo como é que ele é amarelinho, ó. Ele lembra o pial flamingo e o pial 3 pinta. Deve ser alguma mistura doida. Aí, ó. Foi pra vida. Que show, hein, galera. Na pingadinha. A pescaria é eficiente demais. Mas essa pescaria é eficiente. Vamos continuar, beleza? Vamos ver se nós pegamos aquela telescópia ali, ó. Vamos ver se dá bom. Pra cima. Tá vendo? Tá vendo? Aí, galera. Galera. Oi. Na varinha de mão. Ah, falei que eu ia pegar um aqui. Ó. Tá lá quem que é, ó. Vem pro pai. Olha, rapaz. Na telescópica, galera. Faz tempo que eu tava querendo, hein. Rapaz, que show. Espero que vocês tenham visto certinho, hein. Olha. Lindo pial. Bitelão, né? Vai pra vida, ó. Vamos ver se nós pegamos ainda a telescópia. Nossa, velho. É muito top. Queria pegar um bitelão mesmo. Daqueles uns de 40 centímetros. Pode ver. Deixa um straline lá pra debaixo daquelas piçaça lá. Mas vai pegar sim. Vamos pra cima. Galera. Galera. Aí, outro na telescópica. Olha, rapaz. Ó. Nossa. Nossa. Ave Maria. Vem pro pai, nego, velho. Rapaz. Isso é coisa de outro mundo, hein, galera. Nossa senhora, rapaz. Mas eu queria pegar um maior. Mas eu vou pegar, ué. Oxê. Não é bruto. Queria pegar um daquele de subiar mesmo. Olha. Mas bonito o piauzão, hein. Ó. Lindo o piauzão. Vai pra vida. Galera. Só tá puxando na calabresa. Eu peguei. Porque no milho, quando pega, pega uns mais bitelão, né. Eu ponhei o milho ali agora. Rapaz. Ficou uns 15 minutos. Nem roeu o milho. Ponhei a calabresa. A vara deitou. Você vai entender um negócio desse? Os peixes não tá querendo milho. Só na calabresinha. Rapaz. Que chuva, hein. Vamos ver se nós pegamos mais outro na telescópica. Eu até abandonei a pingadinha. O que eu quero pegar é aqui. Ave Maria. Aí, galera. Aí. Nossa senhora. Ave Maria. Esse é bom. Vocês viram que travada, rapaz. Nossa. Nossa. Vai lá pra debaixo. Consegui. Consegui. Consegui, galera. Consegui tirar aqui. Deixa eu coisar aqui pra vocês verem. Rapaz. Que peixe brabo. Olha o tamanho também. Do bruto. Avinha Maria. Vocês viram que travada, velho. Olha, galera. Que coisa linda. Que coisa linda, cara. Não sei se eu levo pro frito esse peixe. Peixe, você tá com sorte. Eu vou soltar você pela puxada que você deu aqui. Olha. Foi coisa de louco. Foi pra vida. Viu que pegada, rapaz. Galera bruta. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado da pescaria de hoje. Galera, deu bom demais. Das duas horas até agora, que é seis horas, eu peguei doze pial três pintas. Separei três pra mim comer. Deu bom demais. O resto eu soltei. Foi show. A pescaria de hoje foi top demais. Eu curti. Espero de coração que vocês tenham curtido, beleza? Galera, me segue no Instagram. O link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Meu Instagram é arrobapescabrutooficial, beleza? Lá a gente bate aquele papo. Um forte abraço. Fiquem sempre com Deus. Até a próxima. Valeu. Tamo junto.